Aconteceu durante toda a semana no Complexo Educacional Nossa Senhora de Fátima um projeto chamado Projeto Pátria, que visou mostrar a realidade das pessoas de Presidente Dutra, ajudando principalmente as pessoas mais humildes e foi encerrado na tarde desta terça-feira. Bom, assim, foi para mostrar para os nossos alunos a realidade do Brasil, a realidade da nossa cidade, Presidente Dutra, as famílias que precisam. Então, como a gente estava trabalhando a Semana da Pátria como um ato de patriotismo com as crianças, nosso projeto, a gente resolveu fazer uma gincana entre quinto e sexto ano, de quinto ao oitavo ano, e aí a gente lançou a proposta para eles, e eles aceitaram, foi eles que saíram nas ruas de Presidente Dutra, visitando as famílias e pedindo às famílias de Presidente Dutra esses alimentos, eles arrecadaram 672 itens, que a gente juntou, no total de 51 cestas, e hoje a gente veio finalizar esse projeto, Semana da Pátria, com o beneficiamento com 51 famílias que nós mesmos fomos visitar essas famílias, inclusive com os alunos, fomos os professores, e 62 alunos que participaram desse projeto, saímos ontem nas ruas de Presidente Dutra, principalmente no bairro São José, bairro Angelim, bairro de Fátima, no bairro Lagoa Grande, e aí eles viram a realidade das pessoas, muitas pessoas se emocionaram com a presença dos alunos, ao receber esse convite para comparecer hoje aqui na nossa escola, e ser beneficiado com essa cesta, com 51 famílias, como eu já falei, serão hoje beneficiadas pelo projeto deles, foram eles que executaram o projeto, foram eles que pediram, e foram eles a gratificação maior, e o agradecimento também maior é deles, o mérito são dos alunos por ter se empenhado nesse projeto, Semana da Pátria. Eles se empenharam bastante, a gente podia ver o empenho deles, é tanto que foi um projeto assim, curto período, porque só foi uma semana, na sexta já foi feriado, então praticamente só quatro dias, e a quantidade de alimentos que eles arrecadaram, né, porque eles se empenharam, disseram que queriam ajudar, e por isso mesmo, nós levamos alunos nos bairros, para eles verem a situação das famílias que precisavam, para depois até mesmo eles sentirem aquela vontade de ajudar. Sim, inclusive nós fizemos questão de fazer isso para eles saberem da realidade, que tem pessoas que precisam de ajuda, né, inclusive uma aluna minha, na hora que a mulher falou, eu estou doente, meu marido está doente, ela se emocionou a tal ponto de chorar, e nós ficamos também todas emocionadas com a situação das famílias carentes e das crianças. Gostaria assim, que todas as pessoas também pudessem ajudar, visitassem, vissem, que tem gente que precisa, porque a gente mora mais para cá, acredita que está tudo numa boa, e quando a gente chega mesmo nesses bairros, a gente vê que a realidade é outra. Como funcionou a seleção para as pessoas serem contempladas com as cestas básicas? Então, como nós, as outras falaram, tenho certeza, nós fomos com os alunos nos bairros, olhamos as casas, olhamos as pessoas que realmente necessitavam de ajuda. É chato saber que muitas pessoas, não têm o que comer, relatou uma das alunas que fez parte da ação, e mostrou a imensa satisfação que foi participar. É, foi bem legal, é uma experiência nova da escola, foi bem legal, é gratificante ajudar outras pessoas que precisam. Como foi para você sair nas ruas e ver que algumas pessoas não tinham dinheiro nem para o que comer? É chato saber que tem pessoas que não ajudaram essas pessoas, e foi bom ajudar eles, assim. Foi gratificante para você? Foi, foi bem gratificante. Faria tudo de novo? Faria. Foi satisfatório também? Foi. Já outra aluna revelou que ficou emocionada quando se deparou com a situação de um casal de idosos que se encontravam doentes. Ontem a gente saiu dando as senhas para as famílias que precisavam, e nós chegamos assim numa casa, que tinha uma velhinha, uma velhinha, desculpa, que ela estava assim, não me deu muita pena da senhora. Aí a gente entregou dois cartões para doar, duas cestas básicas para ela, aí a gente achou, assim, muito legal, porque eu dei vontade de chorar, porque às vezes ela não tem gente que não tem dinheiro para comprar, e aí essa ação é uma boa ação, porque a gente foi arrecadando, cada equipe foi arrecadando, aí para doar para as famílias, e eu achei muito legal. Eu acho, assim, uma experiência muito legal, né, assim, uma experiência de boa ação, porque a gente, é, fomos arrecadar alimentos, né, para doar para as famílias necessitadas, e eu achei muito legal, né, assim... Para você foi satisfatório? Foi muito satisfatório. Faria tudo de novo? Faria, com certeza, eu faria, com certeza. Assim como foi satisfatório para outros alunos que acompanharam como é a realidade de cada pessoa, que nem todos têm o que colocar na mesa, e ressaltam que fariam tudo de novo, só para ver o olhar de gratidão que eles receberam, pois para eles é muito importante ajudar ao próximo. Bom, eu fiquei feliz, né, com a distribuição desses alimentos, aí eu vi pela cara deles, né, que eles ficaram bastante felizes, foi boa, né, essa experiência. Esse trabalho foi em relação à Semana da Pátria, nós tivemos quatro equipes que saíram pela cidade para pedir alimentos para fazer as cestas básicas, para doar às pessoas que necessitam. Então, para você, foi muito gratificante ver a cara das pessoas, ver aquelas pessoas que a professora ressaltou, que se emocionaram com o trabalho que vocês estavam fazendo? Sim. Você, no caso, se tivesse uma nova edição, digamos que a professora fizesse o Tres de Cana, se fosse fazer a mesma coisa, você estaria ali? Estaria. Faria tudo de novo? Faria. Foi muito satisfatório para você? Sim. Ah, foi muito legal, porque a gente saiu entregando cestas básicas, e o que mais me chamou a atenção foi as pessoas humildes, porque a gente ia perguntar para as pessoas que tinham a casa mais bonita, e eles não entregavam, mas as casas mais humildes, que entregavam alimentos. E também, as casas que precisavam, quando a gente olhava que entregaram a cesta, não tinha nada, não tinha alimento, e a gente viu que era muito triste ver aquelas pessoas daquela maneira. Foi muito importante o projeto para você? Sim, foi muito legal e muito importante, porque a gente está ajudando o próximo. Tchau, tchau.